Cadê? Cadê vocês? Cadê vocês? É... S需 achando? A... Vá acabar não... Vá acabar com o Uber Porra, eu não faço mais amizade com vocês, não? Ih, eu matei o jantai! É nóis! Vamos lá, vamos lá! Nossa, fi, vai entrar o discantanek agora. Moleque, 4k de guapondente, nervoso. Ih, velho, na moral. Oh, isso é lag, mano, na moral. Oh, vou meter um ultzão aí, hein. Negate, só vai. Abre o olho, porra! Oh, os cara não tá ligado de negate, não, velho. Oh, é muito pra agaréar pra beijar só, velho. Vem aqui, tá pensando que eu te dou um atacador, seu cuzão. Sai, fruto! É nóis! Oh, esses caras tão pra agaréar demais, hein, mano. Eu conheço um cara que só vai beijar com gente assim. Vamos lá. Agarrei na escada, velho. Vai na cara! É que eu só conheço um jeito de ajudar a beijar, né, cara, que é death. Caixão? Caralho, eu tô sem gap close, tá muito ruim, velho. Esses caras tão correndo demais de mim, velho. Fica agora... Já não tem mais sustain, né? Nossa, filho, ele ia ter o cara ali sem ver. Tomei, eu tô meio cabuloso ainda manter o sustain ali, mas... É nóis! Oi, Darlan! É nóis! Quando a gente cai num grupo com galera mais novata, aí é diferente pra caralho. Nossa! Eu enterrei o cara ali mesmo, filho. Ó, ele abriu um caixão na terra ali. Caixão? É nóis! Eu faço o cara de hack player por aqui. Bitch bully! Ei, a co... LALALALA! AAAAAA! Criança. Já era, filho. Mas na base do Deasy mesmo, filho. Na mata, na base do White. Caraca, filho. Ih! Morreu! Ih! Mais um! Que esse aqui? O que tá achando que é batendo ele vai se furar. Bato! Oh, esse exercício é muito forte, velho. Na moral. Que errado! Ué! Hum! Darlan! É nóis aqui dele! Vamos lá dele! Vamos lá, Darlan! Darlan, ninguém me mata, né? Ah! Fresh Revenge! Vamo lá! É nóis! Tô escondendo a areia! Ih! Mano, eu não tô com uns sete de dano aqui, filho. Eu tô com dois sete de sustento. Ah! Acabou a beijinha! Ah, eu ia ficar invicto! Olha esse score, mano! Hahahaha! Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Porra! É! O que é?